Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pretende analisar e votar ainda hoje o parecer sobre a reforma trabalhista. Vamos então ao Congresso Nacional, onde está a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa. Olá, Carolina. A sessão para votar o projeto de reforma trabalhista aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou pouco depois das 10 horas da manhã. Nesse momento estão sendo lidos os votos em separado ao relatório do senador Romero Jucá, apresentado na semana passada e que manteve o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Essa primeira fase de leitura dos votos em separado deve ir até as 4 horas da tarde. A comissão recebeu até agora 6 votos em separado. Depois desse momento começa então a fase de debates com 10 minutos para cada senador. No início da sessão, o senador Romero Jucá disse que nesse momento das discussões vai apresentar as justificativas de por que manteve o texto aprovado na Câmara dos Deputados. E então, depois desse momento de discussões, deve ser feita a votação. A CCJ analisa a constitucionalidade do projeto de lei e é a última comissão antes da análise pelo plenário do Senado. Esse projeto de reforma trabalhista prevê, entre outras medidas, a possibilidade de parcelamento de férias em até 3 períodos ao ano, regras para a realização de trabalho em casa e também o aumento da multa ao empregador que não registra o empregado. Carolina, é com você. Obrigada, Thais. Uma boa tarde para você. Olha, e tem novidade para os exportadores brasileiros. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. Boa tarde, João. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. É isso. A partir de hoje, Carol, os exportadores brasileiros que embarcam suas cargas pelo Porto de Santos ou que vendem seus produtos para outros países, para o exterior, através das rodovias, eles já podem também utilizar o portal único do comércio exterior. Até agora, essa ferramenta estava disponível apenas para as exportações feitas através dos aeroportos. desenvolvido em parceria pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e pela Receita Federal do Brasil. O portal único do comércio exterior foi lançado no começo desse ano, nesse ano, no primeiro semestre desse ano, pelo governo, com o objetivo de desburocratizar os procedimentos para a exportação, eliminando a necessidade de apresentação de uma série de documentos e reduzindo etapas, prazos e custos para os exportadores. Com essa nova etapa, o portal pode ser utilizado para as exportações sujeitas exclusivamente a controle aduaneiro e realizadas por meio do Porto de Santos e nas unidades aduaneiras de Uruguaiana e de Foz do Iguaçu. A expectativa do governo é que até o fim deste ano, todas as exportações, 100% das exportações brasileiras, possam ser feitas através do portal único do comércio exterior. Carolina, volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, João Pedro. O número de brasileiros obesos cresceu no Brasil. Em 10 anos, a taxa saltou de 11,8% para quase 19%. E no combate à obesidade, um passo fundamental é a redução do consumo de açúcar. Esse foi o tema de um debate realizado em São Paulo, que contou com a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Aliada à redução do sal e de gorduras trans, a redução do consumo do açúcar pode ajudar a combater o excesso de peso e a obesidade, que geram inúmeros problemas de saúde. Para o cardiologista Daniel Mangione, do Instituto Dante Pazanese de São Paulo, uma vez que a maior parte do açúcar consumido é aquele adicionado aos alimentos pela própria pessoa, só será possível diminuir a ingestão aliando a informação aos programas governamentais. As pessoas estão comendo muita gordura saturada, muito sal e consumindo mais do que 10% das calorias na forma de açúcar. Para retirar esse abuso, não é colocando informações dos rótulos, simplesmente. São vários fatores. A educação é o principal fator, o estímulo da atividade física e entender o que tem no rótulo. O ministro Ricardo Barros participou do painel açúcar, com consumo equilibrado como melhor escolha. Segundo o ministro da Saúde, atualmente 16% das calorias consumidas pelo brasileiro diariamente têm origem no açúcar. Ricardo Barros defendeu como meta a redução e o controle do consumo do produto para no máximo 10% do total de calorias diárias. E para isso estuda medidas como diminuir o ingrediente nas bebidas e nos alimentos industrializados. Isso permitirá, no conjunto da obra, uma conscientização das crianças que levarão para as suas famílias, para os seus hábitos familiares, esta nova atitude frente ao consumo de verduras e hortaliças maior, ao consumo menor de açúcar e sal. Mas não há mágica. Embora reduzir o consumo excessivo de açúcar seja necessário, isso não é suficiente. Para ter uma vida saudável, além de uma dieta equilibrada, foi consenso entre os participantes do painel que é necessário manter uma rotina de exercícios físicos. E não é preciso radicalismo. Basta se movimentar, como defendeu um dos participantes do debate, o educador físico Márcio Atala. A gente deveria dar o mínimo de movimento que o nosso corpo precisa, determinado pela Organização Mundial da Saúde, ou 10 mil passos por dia, ou 30 minutos de atividade na semana e ter um consumo de açúcar moderado. Você tem ali as recomendações e, claro, essa recomendação tem que estar equilibrada com o seu estilo de vida. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.